Uma das coisas que a Xiaomi faz constantemente é que mal lança um produto, neste caso um smartphone, passado uma semana ou até menos tempo já está a lançar outro. Foi assim o que aconteceu este mês com o Xiaomi Redmi Note 8 Pro, com o Redmi Note 8 e no vídeo de hoje não será exceção. Vamos então falar do Xiaomi Redmi 8. Outra coisa que eu também notei e antes de eu lançar os meus vídeos faço uma pequena pesquisa e assim o fiz no YouTube. É que eu não encontrei no mundo inteiro, no YouTube, praticamente nenhum unboxing deste smartphone. Mas uma coisa eu tenho a certeza, no mundo inteiro não sei se será o primeiro, mas em português tenho a certeza que vai ser o primeiro unboxing do Xiaomi Redmi 8. Antes de mais, eu espero que esteja tudo bem convosco e quero como sempre mandar um grande abraço a todos que me acompanham aqui em Portugal, no Brasil e claro em todo o mundo. Pessoal, hoje vamos então fazer aqui o unboxing e ter umas primeiras impressões do Xiaomi Redmi 8. E vamos ver se vale a pena este smartphone gama da entrada da Xiaomi. Não se esqueçam de deixar o vosso like maravilhoso aqui neste vídeo, partilhar também o vídeo ao máximo e para quem está a chegar aqui pela primeira vez. Então, gente, subscrevam o canal e ativem o sininho para receberem notificações sempre que o novo vídeo sair, como é o caso aqui do Redmi 8 em primeira mão para todos vocês. Não se esqueçam também que tenho vários links aí na descrição, em que vários deles é para comprarem ao melhor preço aqui o Xiaomi Redmi 8. E não se esqueçam também que está a decorrer a rifa para ganharem o Xiaomi Mi 9T Pro. O link também está aí na descrição. E agora, sem mais demoras, vamos partir para o unboxing e as primeiras impressões do Xiaomi Redmi 8. Pessoal, estou muito satisfeito e fico muito feliz em saber que o primeiro unboxing no mundo, ouviram bem, no mundo, claro que estou a falar a nível de vídeos no YouTube, é nosso. É nosso porque quando eu digo nosso não é só meu, mas é de todos vocês que já são inscritos aqui no canal. É meu e é também de todos vocês. Portanto, pessoal, para quem está aqui a chegar, mais uma razão incrível para vocês subscreverem aqui o canal e ficarem a par de todas as novidades que eu vos trago. Esta que tenho aqui comigo será já a versão global. Será não, é a versão global. Na caixa temos uma caixa muito simples, branca, com a identificação da submarca Redmi 8 e depois temos a identificação da memória RAM, que neste caso são 4 GB com 64 GB de memória ROM, armazenamento interno. O smartphone que eu tenho aqui é o vermelho que eles lhe chamam o Ruby Red, ou seja, um vermelho Ruby. Vamos então fazer o unboxing e depois analisam. Temos no primeiro compartimento aquela agulhazinha, já sabem para o que é, abrir a gaveta dos cartões. Depois, manuais do usuário que eu não vou ver. Temos depois ainda uma capinha em silicone que... bastante rígida até. Em comparação com outras anteriores, esta bastante rígida, já vamos testar no smartphone. Carregador e este carregador é de carregamento rápido de 18 watts. Temos ainda, e isto tenho muita curiosidade de conferir se a Xiaomi mudou. Já vi que sim, mudou. Finalmente, neste gama de entrada, temos o USB Type-C. Xiaomi, parabéns, finalmente mudaste dos micro para os USB Type-C. Parabéns. E agora, vamos então ver aqui o nosso Redmi 8. Mas antes de ver-me ao pormenor, vamos identificar aqui mais alguns pormenores. E o primeiro logo deles que se destaca é que este smartphone tem 5000 mAh de bateria. É isso mesmo que vocês ouviram. Gente, 5000 mAh. E como eu disse, no início temos então a possibilidade de quick charging 3.0 de 18 watts, ou seja, carregamento rápido. Temos, pois, então aqui um display de 6.22 polegadas, mas não temos ainda o Full HD. Temos aqui o HD+. Pensem que estamos a falar de um smartphone de entrada a um preço muito baixo. Temos como proteção o Corning Gorilla Glass 5, o que é ótimo. Câmaras. Câmaras traseiras, temos uma câmera dupla de 12 megapixels mais 2 megapixels. Já sabem, com inteligência artificial. A câmera de selfies, essa é de 8 megapixels. A nível processador, temos o Qualcomm Snapdragon 439. Ok, acho que aqui houve o regredir por parte da marca. Enquanto que no Xiaomi Redmi 7 tínhamos o Snapdragon 632, aqui houve uma regressão. Não entendo o porquê da Xiaomi ter feito isto. Continuando. Apresentação da marca. Parte frontal. Temos aqui identificação a dizer Redmi, sua marca. Parte inferior, entrada para o nosso cabo USB Type-C. Temos entrada 3.5 milímetros para os nossos fones de ouvido, entrada P2. Temos o microfone. Temos aqui a coluna de áudio principal. Depois, parte frontal ainda, mas na parte superior. Temos então aqui o notch em forma de gota d'água com as suas câmeras. Com a sua câmera, aliás. Gaveta dos cartões do chip é esta aqui que eu vou abrir e vamos identificar. Ótimo pessoal, temos possibilidade de colocar dois cartões em simultâneo e expandirmos a nossa memória até 512 GB. É isso mesmo que vocês ouviram. Pessoal, 512 GB. Para um smartphone de gama de entrada, vocês com um cartãozinho de 512, colocam aqui e ficam com memória até não sei mais quanto. Ah, deixem-me dizer-vos, a nível de peso, ele até está bastante leve. A sua construção é em plástico, já vamos ver tudo isso. Mas aqui ainda na parte superior temos o microfone para cancelamento de ruído. Temos ainda aqui um sensor de infravermelhos, o que é por si excelente. Parte lateral direita temos os botões de volume mais menos e o botão de power que eu vou aproveitar para ligar já aqui o smartphone. E vou também aproveitar para tirar aqui os adesivos. Olhem esta categoria. Pessoal, a sério. O smartphone está lindíssimo. Em particular este vermelho que eu mandei vir propositadamente por reconhecer e ver nas imagens que era dos mais bonitos. Ele que também existe em preto e em azul. O azul também era muito lindo. Mas este em particular, confirma-se, é lindíssimo. Olhem aqui. Incrível. Está mesmo muito, muito lindo. Faz lembrar até o Pocophone. Acham? Não acham, pessoal? Escrevam aí nos comentários este design que parece o Pocophone. Então, continuando. Temos aqui na parte traseira a câmera principal, como já identifiquei, de 12 megapixels. Secundário de 2. O sensor de impressão digital também se encontra aqui numa excelente posição. Já vamos testar tudo isso. Identificação ainda na parte traseira da Redmi. E esta faixa preta que eu acho que foi muito bem feita. Fez o smartphone muito mais bonito. Depois temos aqui o flash na parte superior. Eles mudaram isso. E aqui todas aquelas identificações que não interessam para nada. A nível de construção, para já, pessoal, o smartphone está muito lindo. Ele que é em plástico, ok? Devo dizer-vos isso também. Mas, eu acho que será melhor nós vermos tudo isso em detalhes e pormenores. Vejam. Muito bem. Smartphone já configurado. Já ligou. E reparem-me esta tela que, apesar de ser HD+, IPS, LCD, HD+, 1520x720 pixels, reparem-me que a qualidade até acaba por existir bastante. Muito interessante. Gostei. Só há aqui, claro, as bordas um pouco grossas. Principalmente aqui debaixo. Mas, pessoal, é um smartphone muito, muito interessante. A nível de display até gostei muito. Uma das coisas, então, que eu gostei também é que com a capinha não temos aquele problema, como é exemplo o Note 7 e o Note 8, em que não protegia as câmaras. Aqui, como vocês podem ver, elas ficam bastante abaixo. Ou seja, bastante protegidas. Gostei. Bom pormenor da Xiaomi. Finalmente. Vamos só ver aqui um pouquinho sobre o smartphone. Aqui está a identificação do modelo Xiaomi Redmi 8. Temos, então, depois aqui a RAM, 4 GB de RAM e depois aqui o 64 GB de armazenamento. Mas, claro, temos apenas disponíveis 50.34 GB. Pessoal, devo também dizer-vos que esta é a versão de 4 GB, mas ele também existe numa versão de 3 GB de RAM. A nível de desbloqueio no seu sensor de impressão digital, vamos agora fazer o teste. Ok, desbloqueou. Novamente. Ok. Outra vez. Pessoal, não falha. Não é dos mais rápidos, mas o interessante é que ele não falha. Olhem aqui mais uma vez. Desbloqueia certinho. Muito bem. Apresentado o essencial do smartphone até agora, mas, obviamente, vamos falar agora das suas câmaras. Temos, então, como câmera principal, uma câmera de 12 MP com uma abertura focal de 1.8 e um sensor da Sony IMX363. Depois, câmera secundária, ou seja, a câmera de profundidade, essa é de 2 MP. Temos ainda como câmera frontal uma câmera de 8 MP, mas esta com uma abertura focal de 2.0. Vamos fazer o teste. Vamos tirar aqui uma pequena foto. Esta está. Vamos agora tirar aqui uma selfie também. Ok. Vamos, então, analisar as fotos e ver se tem alguma qualidade. Pode ser já esta. Comecemos pela câmera de selfies, foto que eu captei. É assim. Não está má. Mas, claro, já vi melhor. Já vi melhor. Mas, pessoal, para um smartphone gama de entrada até esperava-me muito menos. Digo-vos, tem alguma qualidade. Muito boa qualidade, aliás. Olhem, muito interessante. Vejam aqui os pormenores. Muito, muito interessante. Passando agora para a foto com a câmera principal. Essa sim, está interessantíssima. Muita qualidade. Surpreendeu-me, aliás. Olhem aqui. Surpreendeu-me bastante. Acreditem. Muito boas as câmaras. Ok. Este foi o unboxing e as primeiras impressões. Xiaomi Redmi 8. O que é que eu poderei destacar aqui como principais funções? As funcionalidades e, claro, o que se destaca. Logo à primeira vista, óbvio, o seu design. Gostei muito do design. Tem uma estrutura muito bonita. Pena em ser em plástico, mas, óbvio, pelo preço não poderíamos esperar outra coisa. Depois, também o que se destaca. Bateria de 5000 mAh. Excelente. Aí a Xiaomi está a pensar bastante bem. Acho que deveria adotar também isso nos smartphones de gama alta. E não nestes de entrada e nos intermediários. Depois, muito sinceramente, a nível de destaques neste smartphone, não vejo mais. Vejo, aliás, o zoom regredir. Temos uma tela HD+. Full HD ficaria aqui ótimo. O processador regrediu para 439. Não sei. Não sei até que ponto isto será uma boa opção. Mas, claro, com o passar do tempo, os preços vão baixar. E, óbvio, assim que baixarem será uma boa opção. Gostei do smartphone. Ok. Agora vou mesmo ter de ir. Não percam, não percam nos próximos dias, porque haverá ainda mais novidades sobre a marca. E vai ser muito mais rápido do que aquilo que vocês pensam. Já sabes, como eu digo sempre, sorri cada dia, ama cada hora, mas, principalmente, desfruta cada segundo. Já sabem, pessoal, o meu nome é Ricardo. Este é o canal de Ricardo Pax. E vemos. Vemos, como sempre, no próximo vídeo. Vá! Fui! Fui!